Vamos lá falar sobre o banho de luz no recém-nascido, a fototerapia, que é o tratamento feito através de uma luz, uma luz artificial. Normalmente essa luz hospitalar é azul, os equipamentos mais modernos tendem a utilizar essa luz azul porque ela tem uma faixa de onda específica que é essa faixa, essa onda, é uma energia, uma onda que gira em uma frequência X, uma amplitude X e ela é capaz de bater na pele do recém-nascido, porque a luz, nada mais é o banho de luz que a luz batendo na pele do bebê, o bebê fica com um óculos protegendo os olhos e o resto do corpo é banhado com essa luz. A luz, ao bater na pele, ela vai pegar a bilirrubina, a substância que dá essa cor amarelada, da equiterícia, que é a fototerapia e o tratamento para a equiterícia, que eu já fiz vídeo aqui no canal, equiterícia, Daniel Portela, vocês vão ver. Então, essa luz, ela faz uma transformação química molecular na bilirrubina e transforma a bilirrubina que era lipossolúvel, ou seja, que se dissolvia na gordura, na gordura dos tecidos, ela passa a ser hidrossolúvel e então ela consegue ser eliminada na urina, nas fezes e se dilui no plasma sanguíneo ali e consegue ser melhor eliminada pelos órgãos aí, pelos rins e pelo sistema digestivo também, através das fezes. É isso que é o tratamento da fototerapia. Então, é uma luz, caráter específico, portanto não é a luz solar. Por que não se recomenda mais luz do sol para tratamento de fototerapia? Porque se sabe que essa exposição solar, a luz do sol, ela tem várias zonas de onda. O arco-íris, o arco-íris tem várias cores, cada cor daquela ali é uma faixa de onda diferente. Quando você expõe ao sol, você está expondo o CVB a diversos raios, inclusive os raios que trazem, que causam prejuízo à pele, os raios do CVB. E você tem pouca eficácia. Sabe-se que o banho de sol, ele altera pouco os níveis de bilirrubina. E é por isso que não adianta você, se o seu filho está amarelado, tem que levar para o hospital para fazer tratamento específico com a fototerapia desses tipos de equipamentos que emitem esse tipo de luz, que consegue transformar a bilirrubina lá em uma forma hidrossolúvel e ser eliminada do corpo. Porque é isso que a gente quer na fototerapia, que é baixar os níveis de bilirrubina mais rapidamente. Porque o contrário, que é manter esses níveis mais altos, que é isso que traz problema para o bebê, que é o acúmulo de bilirrubina nos tecidos. E aí no tecido nervoso, ou mais prejudicial, pode causar danos irreversíveis. Então o tratamento da chamada fototerapia é mais ou menos assim que funciona. Beleza? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilhe e deixe nos comentários essas experiências.